Amigos e amigas do canal, vou mostrar hoje como se faz um pastel crocante. Nós vamos utilizar hoje o queijo como recheio e também carne moída. Eu vou mostrar para vocês o segredo do pastel ficar crocante. Eu vou utilizar aqui a massa já pronta. A gente compra aí no supermercado, nas mercearias. Vamos utilizar queijo, você coloca aí a fatia de queijo, molha um pouquinho de água nas bordas. Água já, uma xícara aqui que eu coloquei. Você molha bem as bordas, viu? Passa assim, que é para ficar bem colado. Na hora de fechar aí, você pode utilizar a ponta do garfo. Pressionando aí, ó, que vai ficar bem coladinho. E depois, fez de um lado, você faz do outro aí. Olha aí, meus amigos e amigas, o segredo é esse. Quando você fritar, você vai utilizar pouco óleo. Para fazer esse movimento, molhando por cima. E o pastel vai fritando e vai crescendo e vai ficando bem crocante. E aí, pode deixar ele que ele não fica mais mole, não. Ele fica crocante. Pode passar horas e horas, mas ele mantém essa mesma textura, né? Olha aí, como ele já está crescendo, o pastel. Olha aí, olha aí o pastel ficando bonito, ó. E esse é o segredo de ele ficar com essa textura aí crocante. Mesmo depois de horas, que você vai comer depois, mas ele mantém a mesma textura. Aí, molhando o pastel por cima. Que além dele crescer, ele fica crocante. Olha aí, meus amigos, nosso pastelzinho aí, crocante. Se você gostou aí do nosso vídeo, compartilhe e se inscreva aí no nosso canal.